Campeões, para te ver, campeão Covo, chovo, jovo, meu mãos Hoje eu vi trampoiar Para te ver, campeão Para te ver, strong Covo, jovo, jovo, meu mãos Hoje eu vi trampoiar Tô falando aí que eu sumi Depois do jogo do ABC Tô aqui, e é o seguinte Esse tipo de jogos Contra o ABC É aqueles jogos que se colocar 10 O Vasco vai perder Uma e vai empatar outra Você entendeu? Vasco teve chance de fazer O gol, não fez, foi pros pênaltis Paciência, perdeu ABC passou e acabou Agora é o seguinte Amanhã tem jogo Amanhã tem jogo de verdade É um jogo que eu chegava Dentro do vestiário E eu botava aquilo ali Pra ferver, meu amigo Ô Léo, você que Taca a faixa de capitão, taca a número 3 É o seguinte, chega no Nenê Chega ali de cantinho, ele falou Nenê, como que era? Pergunta aí pra ele Que ele vai te falar como que Eu deixava esse vestiário Pro jogo, entendeu? Tá? E dentro do campo O bicho pegava também Senti falta também aí No jogo passado É o que? No jogo passado É o que? Aquela vibração que tava No jogo anterior, cara Jogo anterior Todo mundo ali Pegando, marcando E, pô, vibração Ô Léo, vamos, velho Coloca esses caras pra cima, velho Vamos Não é só no vestiário, não É, pô, você que tá com a número 3 aí Essa número 3 é pesada, hein? Então, e ô, com a faixa É dentro do campo também Tem que botar esses caras pra cima, meu Tá? E é o seguinte Amanhã Vamos ganhar de 2 a 0 É, Vascaíno Recado aí Do capitão Do xerife Do Rodrigo aí Ensinando o caminho das pedras aí Pro Léo Pelé Certo? É o seguinte Recuperar mesmo A parte emocional Porque hoje É dia de jogo do Vasco E eu tô fechado com o Vascão Vasco hoje vai se classificar É o domingo da redenção O que ficou pra trás Ficou pra trás Pensar agora no futuro E o seguinte Além do jogo De hoje A gente vai falar muito aí Sobre a situação do mercado da bola Já tem 3 dias aí Que a gente não faz vídeos Falando sobre reforço E a gente vai dar uma atualizada Porque tem novidades Vindo aí de São Paulo Bem Peço a você que não é inscrito Pra se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike E ativem o sininho Bora pro nosso vídeo aqui Seguinte, pessoal Hoje Vasco da Gama enfrenta O Flamengo Às 18 horas aí O horário de Brasília No estádio Mário Filho Conhecido como O Maracanã Pelo jogo da volta aí Da semifinal Primeiro jogo aí O Flamengo venceu Por 3 a 2 O Vasco da Gama E é o seguinte O Flamengo tem A vantagem Mas O Vasco é o seguinte O Vasco Teve uma semana aí Muito complicada Veio aí O jogo contra o ABC O Vasco perdeu Nos pênaltis E hoje o Vasco tem um desafio Desafio De mostrar que é o time Da virada É o domingo aí Da redenção Pra alguns jogadores Aí no Vasco da Gama E o seguinte Eu tenho certeza Se o Vasco jogar Como o Vasco da Gama O Vasco Foi muito bem Obrigado Nas duas partidas Contra o Flamengo Inclusive abriu O marcador Poderá sair aí Com a vitória E meus amigos O seguinte Nosso treinador Vai fazer Pelo menos Uma mudança Na equipe Torcida tava pedindo aí O Rodrigo E o Rodrigo Será titular No lugar do Marlon Gomes A única mudança Que ficou faltando Foi a entrada aí Do Ivan No lugar do Léo Jardim Mas sendo assim O time do Vasco da Gama Léo Jardim Pumita Rodrigues Capasso E Léo Pelé Piton Rodrigo Andrei E Jair Alex Teixeira Gabriel Peck E Pedro Raul Cé Sorte aí Pros nossos atletas Acho que o Vasco Vai vencer aí Por 3 a 1 Agora a gente fala aí Sobre a situação Aí De reforços O Vasco da Gama Que vai ter aí Até o dia 3 de abril Pra poder fazer Contratações Quando fecha Aí A janela E como vocês sabem Matéria que veio lá Do jornalista Marco Vasco Concelo O Sacha Não vem mais Para o Vasco da Gama O motivo Porque a 777 Patris Teria vetado A informação Que chegou Pra eu Foi o seguinte Que O salário Do Sacha Era considerado Muito alto Pra um jogador Que já passou Aí Tem uma idade Alta aí Segundo A 777 Patris Então O motivo Foi o salário alto No entanto O Vasco da Gama Na próxima semana aí Deve apresentar O Capucano Jogador Que Tava no futebol Turco Colombiano Jogou muita bola No Atlético Nacional Da Colômbia Veio pro Boca Juniors Mas não jogou Muito bem No Boca Juniors Acho que é Aquela Contratação Mais Pra dar um Cala a boca Na torcida do Vasco Porque É Um jogador Normalíssimo Um jogador Normal Tá muito Aquém Daquilo que Estava sendo Prometido aí Com relação A Bruno Henrique Pois já É Enfim Entre tantos Outros volantes Aí E a gente Tomou conhecimento Hoje aí Matéria que veio Da ESPN Viu Veio lá Da ESPN Que dois Clubes do Brasil Aí teriam Sondado A situação Aí Do meia Do Red Bull Bragantino O Arthur Né O Arthur Que tem aí Por Vínculo Fixado aí Até 2024 Com a equipe do Red Bull Bragantino Tá Hiper Em alta aí Jogador de 26 anos Que fez 15 jogos Que fez 15 jogos no campeonato Paulista aí Com três gols E uma assistência Entre esses dois times aí Estariam Palmeiras E o Vasco E o Vasco da Gama E o Vasco da Gama aí Disputando aí Uma possível chegada Desse jogador A título de informação Acho muito complicado Esse jogador Vir a atuar Aqui no Brasil Em outra equipe Porque tem um valor Muito alto aí Segundo o Transfer Market Mas pouco provável De ele ser emprestado Aqui pro Vasco da Gama Mas enfim Notícias que vão surgindo aí E a gente espera Que de fato E que efetivamente Cheguem reforços No Vasco da Gama Obrigado pela sua atenção Vamos torcer pro Vascão Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu